E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, eu quero pedir o de sempre que você, por favor, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e dê essa moral pra nós aí, hein? E aí, amor? Sim, Alessandro, vamos dar uma olhada aqui, porque com a vitória do Lula, os amigos costumam chegar ali pra cumprimentar, né? Pra felicitar e tudo mais. Os parça. E uma das coisas que aconteceu... O presidente da Argentina veio até pra cá esse... Tá aí, já deve ter chegado já. E uma das tretas no primeiro turno foi essa questão de não linkar o nome dele com esses caras, né? Mas depois do parça eu vou mostrar pra vocês aqui quem foram esses caras que felicitaram, que comemoraram junto com o Lula e a vitória. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Jogo rápido aí, se liga aí. Fala, pessoal. Dessa vez estou aqui com o canal do Dr. Emerson Nascimento, o nosso doutor, que é neuropsiquiatra, que entende tudo do que está acontecendo aí dentro da sua cabeça, aí no seu cérebro, como você pode ver aqui em inúmeros vídeos que o Dr. Emerson tem. Vem aqui nesse último vídeo, ó. Pega o último aqui, ó. O espírito é o verdadeiro eu e não a figura física que podemos apontar com o dedo. O título é grande, mas eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo é ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Dr. Emerson, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? E aí, amor? Sim, Alessandro. O que acontece? Ó, matéria da Revista Oeste. Ditadores da América Latina parabenizam Lula por vitória. Logo, logo a patota já... Chocou, chocou zero pessoas. A patota já... Não, mas não foi uma das críticas que estavam linkando ele, esses caras que não podiam, não, não é assim também. Entrou até na Justiça Eleitoral pra tirar esse vínculo, né, que as pessoas, os candidatos linkassem o nome dele com os amigos dele. Mas, enfim. Os ditadores da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba enviaram com... Gratua... Com? Com o quê? Gratua... Me ajuda a falar essa palavra? Gratiluos. Gratiluos, não. Gratiluos, não. Ah, é. A Luiz e na segunda das... Pensei que era congratulations. Não, sabe quando você fala uma palavra que você fala errado e você não vai conseguir falar? Então, você me ajuda, né? Em vez de ficar... Oi, oi. Aqui, ó. Então, eu tô aqui pra ele, ó. Me ajuda essa palavra, ele. Que palavra? Essa palavra? Fala aí, de novo. É, essa palavra. Congratulations. Congratulations. Pela vitória no segundo turno das eleições no domingo, dia 30. Primeiro deles aqui, Alessandro, foi o Daniel Ortega, da Nicarágua. Ele diz o seguinte. Muita alegria celebramos na sua merecida vitória, rogando a Deus que lhe dê saúde, força e muito amor para construirmos juntos e encorajarmos o futuro do seu grande país. O bem-estar das famílias e continuemos contribuindo na paz... Contribuindo na busca pela paz do mundo. Esse aqui foi o da Nicarágua, o Daniel Ortega. Teve o de Cuba, o Miguel Dias. Mandou aqui, ó. Lula presidente 2022. Cuba parabeniza você, caro companheiro. Eles atrasaram sua vitória, sua vitória com métodos hediondos, mas não conseguiram impedir que você vencesse com o voto do povo. Retorne. Esse aqui, o de Cuba. De Cuba. E parece que publicou junto com essa fala, com esse post aqui, uma foto dele com o Raul Castro e ele mesmo, né? Que, no caso, o Miguel. E é isso, Alessandra. Essas foram as comemorações. Parece que o Arthur Lira também, mas aqui a gente tira que os adotadores, né? Ah, o Arthur Lira está em casa. O Arthur Lira foi um dos primeiros a acenar também, parabenizando, falando que parabeniza o Lula e disse que é preciso pacificar o país. E, em consequência, os outros caras também, felicitando o Lula pela vitória. E aí, meu nego, era esperado mesmo que chegasse esses companheiros aí para parabenizar e comemorar juntos? Zero pessoas estão olhando agora assim, pensando, mano, será mesmo e tal? Zero pessoas... Calma aí, Fih. Zero pessoas estão surpresas com isso, né? O engraçado é que a gente não podia falar disso enquanto estava rolando a campanha, a gente não podia falar sobre isso. Tá ligado? Porque estava meio que proibido. Principalmente fazer ligação entre o presidente da Nicarágua, que a gente já sabia de tudo que estava fazendo, que estava acontecendo lá. Gente, é uma puta palhaçada. Tá ligado? Se fosse só... Eu vejo muita gente ainda pensando assim, não, mas pode ser que mude e pode ser que não mude, não sei o quê. Se fosse só os presidentes da América Latina, eu até daria um ponto, tá ligado? Mas já ligou o chanceler da Alemanha, já o Macron, o do Canadá, tá ligado? Quando isso acontece, Fih, o Biden, o Biden, quando isso acontece é um abraço. É um abraço. Por quê? Porque mesmo que aconteça uma reviravolta agora, vamos supor que rola uma reviravolta, o que vai acontecer? A gente vai virar tipo uma Cuba, sabe? A gente vai virar tipo uma Cuba, porque os caras vão querer isolar a gente e tal, e não vai querer fazer negócio. Então, é uns bagulhos assim que a gente pensa até... A não ser que, sei lá, seja... Ah, não vou nem falar, porque eu tenho medo até do STF vir chame a paciência também, mas vocês entendem aonde eu quero chegar. Obrigado? Lula e os ditadores da América Latina. Zero novidades. Antes de finalizar essa pílula, mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal Fábio Canuto, que fala aqui de reflexões baseadas nas escrituras, como eu já expliquei um milhão de vezes. Ele pega o seu dia a dia e te mostra os seus problemas, suas soluções, tudo o que você está passando e aonde está localizado na Bíblia. Olha só, vem nesse último vídeo aqui, ó, Vida Junto com Deus, faz um comentário, seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!